Dei o maior golpe da história dos meus vídeos no quesito dinheiro Anteriormente eu disse pra vocês aí um bug, um erro na cidade E esse bug na verdade, ele funciona da seguinte maneira Supondo que eu vou vender uma casa Se eu for vender essa casa, por exemplo, por 100 reais Mas no jogo colocar 1000.0 Na hora de vender pra pessoa, aparece só os 100 reais Então meio que esse ponto zero depois exclui um zero que tá antes Conseguindo entender ou não? Resumindo, se eu fizer isso aparece um caractere a menos na hora da que aparecer a notificação Então se eu for vender por 10 milhões, eu coloco a venda por 1 milhão E aí o cara paga e cai no copo Então foi nisso daí que eu fiz a maldade Curte o vídeo e segue no Instagram Arroba Paulinho Louco Foto bonita, até eu tô querendo essa casa aqui Mansão gigante à venda 3 milhões de real Pronto! Anúncio publicado Olha, acabei de postar e já quer comprar É o seguinte, gente Você tá achando o quê? Que essa casa realmente não é minha? Toma! É minha, com dois interior ainda, viu? Aqui ainda precisa reformar Mas já dá alguma coisa 750 quilos de baú Essa é a casa perfeita pro golpe Ela tem dois interior ainda Olha que coisa louca Tem aqui E tem aquele ali que eu mostrei pra vocês Agora é só sentar e assistir o videozinho do Paulo Pleno na TV aqui Até chegar Gente interessada na casinha Pera aí, moça Não vou roubar vocês não Não vou roubar vocês Não vou roubar eles Turma, é o seguinte Já se passou um dia aqui Tô indo agora na casa Tentar fazer aí, né A venda É uma venda, querendo ou não Uma venda Pra um cara Só dá pra usar a parada aqui Mostrar pra vocês Eu tenho dois caras aqui Querendo comprar Pode ver um monte de gente Que eu conversei aqui Mas a maioria, né Só quer negociar as coisas Não deu Ó, mais um chegou também Enfim Tem esse cara Aqui E tem esse daqui Que eu tô indo encontrar agora Ele falou Tenho interesse Eu tinha comprado uma Mas deu problema Blá, blá, blá Pensei Opa, tinha comprado uma Então você tem dinheiro, hein Amiguinho Chega aqui Vem Chega mais pertinho Aí ele falou Que tem interesse E sou o líder de uma família E estou em busca de uma Para fazer festas Porque essa casa é gigante Pediu a localização Foi lá ver a casa Eu não tava lá O cara mandou foto E aí eu falei pra ele Qual o seu passaporte? Tem muito ID novo Querendo dar golpe, né Pra tirar o meu da reta Cheguei Tô indo também Te encontro aí Vamos nessa Dessa vez O bonitão vai me ouvir Desse jeito aqui E aí Essa casa é muito boa mesmo E aí? Fala aí, meu amigo Beleza? Tudo bem, pessoal? Beleza, meu amigo Tu que é o homem Quer vender a casa aí? Exatamente Sejam bem-vindos aí, pessoal A casa... O bom dessa casa aqui É que ela é dois interiores Certo? Então, por exemplo Como você disse que é dono de... Eu até coloquei lá no anúncio Que é uma... Eu repostei várias vezes O anúncio Botei que é uma casa boa Pra grupo mesmo De família Por quê? Você tem acesso à casa Pela cozinha Tem acesso à sala Parte de cima Esse lugar aqui Até bem famoso Como também Vocês podem entrar na casa Por aqui, ó Propriedade estrancada Só pressionar a letra E E vocês já entram na casa Boa casa O que que tu acha? Olha só Aí aqui ainda tem que dar uma imobiliadinha No final Mas tem baú Dá pra ficar um pouco privado Olha só O baú dela é onde? Posso ver? O baú dela é aqui, ó Acho que é aqui, né? Isso Tá vaziozinho Tá vazio ainda Ô, Portuga O que que tu acha? Tu acha que dá pra ser essa aqui? Tu acha que esse aqui dá pra nós? 750 quilos aí o baú dela Boa, boa É, a casa tá boa Tu acha que dá pra fazer uma festa boa? Tem piscina? Tem piscina Tem piscina na região de lá, né? Não, ou melhor Essa aqui não tem piscina não Perdão, desculpa Falei até errado aqui Essa aqui não tem piscina não Mas eu acho que eu tinha Não, acho que tem piscina no primeiro andar Eu acho Não tem uma Tem isso aqui Isso aqui é pra carpa E aqui em cima No primeiro estágio aqui Não, não chega a ser uma piscina, né? É só um É um negocinho aqui, ó Ah, mas aqui já tá bom pra fazer uma festa bacana aqui É uma piscina, né? É que eu não quero falar Nossa, tem um piscinão Sim, sim, sim Sim, sim Ó, aqui é um lugar bom pra fazer festa, hein, pessoal? Pode olhar aí, pode ficar à vontade, hein, Zé? Pode pegar já Fica à vontade aí, pessoal Fica à vontade Jogar um ping-pong Fica à vontade aí, gente, na casa Nossa, cara, tudo de olho aí na casa, ó Ô, ô, ô Tu não consegue baixar um pouquinho o preço pra nós ficar? Baixar um pouco? Quanto? Quanto tem pra proposta? Então, cara, uns dois cacá Dois milhão? Dois cacá, é, porque tu tá pedindo três, né? Dois milhão, deixa eu ver Vai, vai, vai Vai, a gente fecha dois milhão Boa, boa E... Eu já botei três pensando em baixar a valenda, não cês acham? Pô, tu pede esconde Vamos lá, então? Negócio fechado? Vamos ficar com ela Negócio fechado, boa casa Bora, boa Tem quanto no banco aí? Tem quanto no banco tu? Ah, eu tenho alguns milhões, né? Não, não, eu tô fazendo por dois Isso aí não tem problema algum, não Eu só queria saber mesmo Porque dizem que trabalhar aí de dono de faca Tá dando grana, sabe? Tô pensando em entrar, tá, velho? Tem quanto aí, mais ou menos? Eu tenho mais de quatro, vamos dizer assim Bem mais Mais de vinte? Hum, como eu vou dizer No meu bolso agora não Mas pode ser que eu tenha Ah... Não tem vinte milhão Pode ser que eu tenha, entendeu, Pedro? Entendi Eu sou... Nunca tinha ouvido falar de mim, Chiru? 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 Nunca vi Nunca vi Portuga, tu tem alguma coisa aí, Portuga? Vamos fazer um relacionamento aí, então Oh, vamos Te faço essa casa Por um milhão Que você me coloca aí De ajuda de frente Em algum negócio seu Boa, boa Tu tem experiência? Tem experiência? Ah, a gente aprende, né? Eu não tenho problema não Começo Começo aí de funcionário Depois me colocam em alguma coisa aí Só pra ajudar Tô meio parado aí Eu tô querendo sair do grupo que eu tô E tu fica bastante tempo pela cidade aí? Tu faz bastante... Fico aí umas cinco, seis horas aí por dia Boa, boa, boa Bom, então nós podemos fazer, então, pô Eu tô precisando de gente pra me ajudar na frente lá Vamos fazer a boa, então Um milhão Um milhãozinho a casa Baixar, senão não vai dar certo Ele falou que não tem mais 20 milhão Tem que jogar uma conferência Vamos lá, então Vamos fazer a venda pro senhor aí, hein? Dez milhões Ponto Zero Aí fica um milhão pra ele Qual que é o seu passaporte? É, um cinco, três, três Eita, isso aí é comprado, hein? Esse passaporte aí, hein? Tá com graça Quinze e trinta e três Esse é o passaporte bom, meu mano Foi aí, um milhão? Aê Aê Aê, comprei a casa, boa Aê, boa Bom, bom, bom Ô, Pedro, 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 Pedro Tu mandou muito a mais aí Ai, caramba Tomei 10 milhas do cara Que isso, mano? Que golpe de malandro, cara Tomei 10 milhas do negócio Eu já quitei que esse cara vai me matar, cara Tomei 10 milhas, porra Cara, que mancada, velho Que mancada isso daqui Foda que não vai dar pra fazer isso aqui Por muitos vídeos Que já Vão tirar 10 milhas aqui, ó Plum Tomei do cara Na jaca mesmo Cara, é gente boa, né, gente? Pessoal, lembrando Isso aqui é um vídeo de entretenimento Eu faço as maldades Aqui, se o cara é gente boa Não tem problema em devolver Porque eu não jogo, entendeu? Eu só faço a zoeira aqui mesmo Mas isso aqui foi O maior golpe que eu já fiz Em 20 minutos de vídeo Maior golpe Voltando, voltando Ah, o cara aqui Opa, 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 opa Opa, pera, pera, pera Mata não, mata Opa, opa, opa Parou, parou Parou Parou, pessoal Parou Se matar vai ficar sem dinheiro Se matar vai ficar sem dinheiro Meu Deus, cara Calma aí, pessoal Calma aí, cara Ah, pera aí, doido Pera aí, doido Não mata não, não mata não Não mata não Calma aí, pessoal Calma aí, desalgema aí Devolve o dinheiro, cara Desalgema aí, calma aí Desalgema aí Eu vou devolver, relaxa Qual é que vocês têm corda aí? Pega ele na corda aí Vamos levar ele para nós Eu tenho, eu tenho Não, pera aí Pega ele aí Pera aí, pera aí Bota ele no carro aí Vamos levar ele lá para a fornalha Ó, vem os dois aqui Vem os dois aqui Vem, vem de carro Que isso, o cara me jogou lá Vai o P1 aí Não, mala do carro, malandro Vai lá para o motocubro lá A gente vai levar ele lá para a salinha Não, pera aí Que salinha, gente Ô, gente Pessoal, é pegadinha, pessoal Vamos devolver o dinheiro aí Vai devolver? Vai devolver lá agora, cara Vai devolver lá agora Não, vamos devolver o dinheiro aí Vamos devolver o dinheirinho aí, pessoal Glugluiaia, pega tudo malandro Quer passar golpe malandro, é? Que golpe? Eu botei um milhão aí, ué E botou 10 milhões, cara Que 10 milhões? Não, mas você é louco Você é louco que eu vou dar golpe em alguém? Você é louco? Você está louco? Nunca que eu daria golpe em ninguém Nessa cidade Tem um engano aí Tem um engano aí Pode parar, vamos conversar Tem um engano aí Nós vamos parar Tem um engano aí Tem um engano aí Guida esse caroto, gente Para o carro Nós já estamos chegando Vai ter que devolver esse dinheiro Para o bem ou para o mal, cara Ai, diacho, velho Os caras são do motoclube, gente O cangue do motoclube é fogo, viu? Ai, 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 ai Para que fazer isso? Quer levar lá em cima do bar? Sou corretor de imóveis, pessoal Calma Isso, rapaz Não, você é ladrão sem vergonha Que ladrão sem vergonha? Pô, Chiro, aqui no bar aqui em cima Estou engrossando a voz, né? Para parecer mais homem Não preciso engrossar a voz não, tio Fica aí, paradão Vai logo, é que eu estou com dor do estômago Estou sem comer desde cedo Você vai devolver o dinheiro Para o bem ou para o mal, cara? Vou devolver, relaxa Desalgema aí Aqui no bar aqui, ô Gente, você acalma, pessoal Eu sou corretor de imóveis Fazer o quê? Desalgema Espero o patrão chegar aí Espero o patrão chegar aí Conversar certinho Essas ideias com ele, cara Oi, gente Vamos largar a mão disso, gente Vamos fazer amizade aqui Hein? Hein, gente? Olha que lugar bonitinho Nossa, que lugar bonito, hein? Vamos largar a mão de briga Eita, bateu no cara errado Vai me devolver ou não? Vou Vai me devolver, cara? Vou Vou Então devolve, então, cara Cara, para que tudo isso? Acho que foi um engano aqui Engano, cara Tá passando o golpe Tá passando o golpe malando, cara? O que tá pensando, pô? Que golpe que eu dei? Não, gente Olha aqui, gente O chapeludo Eu sou corretor de imóveis Eu trabalho com isso Corretor de imóveis passando golpe na cidade, cara? Que golpe Tudo na lei Ô, legal Precisar o gema E ele vai devolver o dinheiro Se não devolver, ele vai morrer Não Vou devolver Relaxa Olha lá, a cidade vai reiniciar Qual que é o passaporte mesmo? Isso, três, três Se chamaram, cara é rapaz Nesas cara é puro Ih, mano, boca Ahahahah Jajajajaja Jajajajajaja Jajajaja Vai, vem cá. Vai morrer, filho. Vai morrer agora. É um palo, rapaz. Vai morrer com palo, tá? Flava! Flava, cavalo! Cadê o líder deles? O Gemaura, o líder deles tá com arma, gente. Era dois armados. Que vídeo é esse, povo? Nossa, ainda tinha o Gema ainda. Quem tem que trocar que tá com arma? Gêer sujo. O líder é que tô, viu? Aqui, ó. Eu tenho pistola, mas não tem bala. Agora tem. Aqui o líder. Aqui, mais um. Ó, que pique. Cara, qual que é a chance disso aqui acontecer, gente? Qual foi a chance? Cara, qual que é a chance disso acontecer, cara? Qual que é a chance? O que tá? Tipo, morrendo não tem problema. Estamos com 10 milhões. Estamos com 10 milhões. Estava desalgemando o chefe deles Cara, que doideira Não vou devolver mais não Vai cagar também Turma, então Depois dessa zoeira aí Eu voltei na cidade umas horas depois E o erro simplesmente Não existe mais Tá com outra programação já Então digam adeus A esse golpe Mas confesso que foi lendário Nunca arrecadamos tanta grana Só que o vídeo Tá curto Acabou o golpe Vamos terminar por aqui Vamos nada Acho que agora é a hora da sacanagem Do anti-RP Vamos sacanear Trabalhar é muito bom Muito bom é trabalhar Amigo, dá pra me ajudar ali no lixo? Ó amigo, dá pra ajudar aqui? Calma lá Aqui ó Mas você consegue vasculhar essa lata aqui Não tô conseguindo ainda Não consegui Vasculhar aí Calma né Quietinho cara Não vai doer não Ninguém viu nada 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 Trabalhar é muito bom Muito bom é trabalhar Eu amo trabalhar Eu amo o emprego Eu amo o meu trabalho Eu amo ser ligeiro I got the power I got the power I got the power Paulo, trabalhador Na situação É amigo Dá uma facinha aqui cara Dá um auxílio aqui pra mim Tô sendo nervoso Já que eu não consigo resolver esse problema Prazer aí Eu não tenho nada Se eu vou te dar a mão Que? Ai, fica quieto Fica quieto Não consigo roubar ninguém cara Que porcaria Ai, com licença Com licença Eu matei um cara Meu Deus do céu Eu matei um cara Fixação Estarando detalhe Fixação Estarando detalhe Fixação Com licença Eu sei você Qual é o lixo aqui, tá? Não vou revistar ninguém Caramba Família do céu Vamos embora Fixação Fixação E aí gente, tudo bem? Oh, desculpa cara Que isso moço Desculpa moça Perdoa, perdoa Não moço Não moço Não tenho nada Tenho dignidade Que é hidradola Perdoa eu? Não moço Não tenho não Tenho o que? Eu tô te pedindo nada não Sai fora Passa pra cá Cara, eu não tô conseguindo roubar ninguém Caramba Nossa, mataram a moça ali gente O que aconteceu aí? Ei Ei Você viu quem matou a moça ali? Oi Viu quem matou a moça ali, cara? Sair com a faca na mão também Eu não ajudo, né? Chega aí, cara Eu não vou fazer nada com você não Cagão, ambulante Ô, chegadinho Eu desci com a faca na mão Mas eu não matei a moça não, cara Alguém matou ela Aham, tá Eu sou otário, né? Você tem cara de otário Pra falar a verdade, viu? Ah, é? É, isso mesmo Ih A prova de bala, filha Atira, vai Atira, atira Vai Ih, ainda caiu do jogo Olha lá Achei o cara aqui Tá lagado, Zé Bunda Aí é fácil O que é isso? Que cara bugado Paga internet, praga Paga internet, meu filho Ferrac, ferrac, caramba Ô cara Você tá peladão aí, por quê? Não vai me responder só porque eu sou lixero? É isso? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo E aí, cara Você vai ficar me humilhando? Não, tô te entendendo Você vai ficar me tirando? Ah, você não me entende mais, né? A minha língua agora... Ah, entendi Entendi Fique te tirando, mano Eu vou chamar a polícia aqui que você tá me tirando, beleza, parceiro? Tem ninguém te tirando não, mano Precisa de sair daí não, cara Você não vai ganhar nada humilhando os outros Você é melhor que ninguém não, cara Pode ficar na paz Tá entendendo, meu leandro? Pode ficar na paz, tô aí, também Não tô aqui de boa Só fazendo minha tatu Ô pessoal Vai dando uma olhadinha aqui nesse sujeito Sem camisa Não sei por que que ele tá sem camisa Acabou me ofendendo aqui de graça Aqui na cidade Só vim pedir uma informação pro mesmo Gota de humilhar as pessoas Diz muito sobre o caráter dele Olha lá Não fala nada, tá vendo? Fica vendo, gente Não fala nada Só mexe a boca Qual que é o seu nome, meu leandro? Qual que é o seu nome? Diz que a língua dele é boa demais Pra poder usar contra mim Pra falar contra mim Qual que é o seu vulgo? Não, não Não, não Não interessa saber o vulgo não, cara Agora não vai falar aqui Não vai começar a conversar Que isso que você tá fazendo Não se faz com ninguém, não Você me entende? Vamos conversar E você não faz nem com o seu pior inimigo Você tem que ter mais respeito com o próximo Porque você deve ter tido juízo E criação boa do teu pai da tua mãe Tá entendendo? O que que eu te fiz? Não te fiz nada, meu leandro Você não falou comigo Não falou comigo Falou que não ia falar comigo Porque eu tô com um saco de lixo, né, não? Eu tava ocupado aqui, mano Aí, ó Falou que tá ocupado agora, gente Demais Ocupado demais pra falar comigo É, irmão Tô reconhecendo meu erro Aqui, tô te pedindo desculpa Pô Você vai cair agora Me tratando desse jeito? Olha lá Agora ele quer virar um jogo Agora ele pede desculpa, né? Ah, entendi Agora você tá me tratando? Não, pera aí Não, pera aí Você tá me destratando Pera aí Como é que é o negócio? É, você acha que Eu também não tenho minhas redes sociais? Ah, é? Ah, então só porque Então teu celular é melhor Então é isso Então o que você quer dizer? É isso? É isso que você quer dizer? Que teu celular é melhor? Aqui, ó Tô aqui na hora de tatuagem Aqui Esse rapaz aqui, ó Chegou aqui me destratando, certo? Tava aqui de boa Fazendo minhas tatuas Esse lixeiro aqui, né? Então pode olhar no meu vídeo aí, pessoal Ele tá me destratando Porque o celular dele é mais moderno que o meu Ele tá me desanfeitando aqui Vou postar no Instagram, viu? Palavra, corta a palavra Então é guerra nas redes sociais Você vai ver Gostei de você, cara Gostei de você Você é afrontoso, hein? É o quê? Quem me ajudar no combate aqui não? Você é afrontoso, hein? Você é afrontoso Segue aí o seu Eu sou o seu patrão agora Vem comigo, meu capacho Eu não quero trabalho de lixeiro não, filho Quê? Eu não quero trabalho de lixeiro não, filho Quem disse que lixeiro, meu trota? Epa, pera aí Quem disse? Quem falou isso? Chega aí Chega aí Entra aí Não vai me matar não, né, viado? O que matar, cara? Entra aí logo Tá me levando pra morte, hein, irmão? Para, cara Respeita Eu não ia matar você, não Você tá afiando de punho danada, ó Ó, dá uma olhada Polícia Se você é lixeiro O que você tá com esse canivete aí na lã, hein? Que isso Ó Matou o cara atropelado ali, ó Cara, aqui vai acabar tomando tiro aqui Vambora daqui Pro lucro, meu irmão Deixa eu ensinar como é que você faz lucro na cidade, parceiro Pra lucro, mano Ai, cara Que isso? O careca do caminhão, doido Vai, 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 vai Pode entrar, pode entrar Me pôr o caminhão, rapaz Você saiu pegando fogo aí, mano. Nossa, eu ia matar o cara aqui, o que é isso, rapaz? Olha aí. Ô, miséria, e agora? Olha aí, você estragou o caminhão, meu irmão. Por fato isso daí, eu ia matar o cara e pegar as coisas dele. Mas não tô conseguindo comprar nada, pegar nada de ninguém. E se eu te matar aqui, hein? Guarda esse canivete aí pra não conversar. Guarda esse canivete aí. Eu não sou confiado, processo? Guarda o canivete aí. Não vou te matar, não. Vamos agora, cara, caramba! Que isso? Ainda bem que aqui não morre atropelado nessa cidade aqui. Cadê vocês, cara? Ah! Opa! Agora consegui o que eu queria, cara. Vai, entra aí, entra aí. Bora, bora, bora. Oxe, esse cara aqui... Que susto, cara! Ah, é o cara que quitou. Ah, quitou de novo. Qual que é seu nome, cara? Meu nome? Lixeira Assaltante, assassino de inocentes. É o quê? Lixeira Assaltante, assassino de inocentes. Opa, inocente! Vamos saindo, colocando a mão por riba do coco. Tenho nada, bora. Certeza? Oi? Certeza? Beleza. Confia nela, cara? Ele tá falando que não tem nada. Confio, mano. Cara, ele tem cara... Eu não tenho nada. Tá mais fudido que nós, cara. É mesmo? Ele tá fudido. Então tá liberado, então. Confia na tua palavra, hein, cara. Ô, cara, eu vou te passar agora o canivete e aí nós faz a parada juntos, deixamos... Você morreu, mano. A triste história de um lixeiro que se revoltou na cidade, tentou a vida do crime. Não deu muito certo, né? Vai cagar, cara. Vai cagar. A vantagem é que nesse vídeo nós tá com o lucro lá dos 10 milhões, que o resto aqui é só patetice, ladeira abaixo. Vídeo mais nada a ver do mundo. Deu um golpe perfeito de um lado, o outro é só baranguice. Curte o vídeo, turma. Se vocês gostaram, dá aquela chumbada no like, se inscreve no canal e segue meu perfil no Instagram, arroba paulinho louco. Esse golpe aqui foi lendário, tá? Infelizmente, não teremos ele aí mais daqui pra frente, porque, né, saiu fora. Mas se alguém souber de algum erro, algum bug, algum golpe que dá pra fazer nas outras cidades, comenta aqui no vídeo, sugestão que não se tiver, nós vai pra dentro. Um beijo pra vocês, do Paulo. Tchau! 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 Tchau, tchau.